Música 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 Tá bom, já sei que tá no ar Espera, vou começar Boa tarde, a família brasileira do meu Paraná Boa tarde ao Brasil, boa tarde ao mundo Boa tarde a outros planetas que estão ligados aí Porque tem um monte de planetas também, fora aqui da espécie, dessa galáxia Que também estão com a internet, né? Somente em Marte, quero dar uma boa tarde a Marte Tá todo mundo ligadaço, em Marte, né? É, Plutão, Flovião, tem um monte de planeta ligado Até o Sol, tá ligado? Boa tarde, é a turma do Sol aí, da Lua, tá ligado? É a FusãoTV.com Guardou o nome? Guardou, então tá bom Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Hoje é sexta-feira, hoje é dia do cão Hoje é dia do cão Com todo o respeito aos animais Tá? Hoje é o dia do cão Estou sabendo Viu, Parané? Viu, Parané? Estou sabendo Com o Ricardo, com o Ricardo Alexandre Tinha me avisado, daqui a pouco ele explica Tem uma chácara famosa aqui na capital do meu Parané Entendeu? Aonde vai rolar uma grande festa rave Neste final de semana Regado, a bebida alcoólica A êxtase, a cocaína A maconha, a culargon Enfim, vai ter de tudo Até o culargon tem Se você tiver a fim de dar na festa Vai ter de tudo É coisa do É coisa do satanás Então, veja bem aonde o seu filho vai nesse final de semana Depois aí não adianta chorar Chega lá na polícia Ah, Parané, por que vocês são culpados? A polícia não é culpado de porra nenhuma De merda nenhuma Culpado é o senhor, é a senhora Que tem que saber aonde o seu filho vai Entendeu? Se você vai saber se ele volta vivo Ou se ele volta Num rabecão do Instituto Médico Legal Aí você vai Você tem que saber se ele vai voltar vivo Seis horas da madrugada Com os olhos estalados Tomando três, quatro, cinco galões de água Aí você já sabe que o seu filho tomou esta Z Se ele abrir a geladeira e começar a comer Que nem um desesperado É a maconha Entendeu? E aí vai E aí vai Dá uma checadinha no nariz Esse tem um pozinho branco Entendeu? Que tem a coca Então, final de semana Com todo o respeito aos animais É Final de semana Hospital Cadeia Ou cemitério Então tome muito cuidado Boa tarde, Ricardo Alexandre Boa tarde Eu estava a te ver na televisão Fiquei até com medo do programa Mas você está gordo na televisão ainda Não, né? O homem barbaridade é mesmo Não Onde eu estava dando uma checada Você viu? Você viu? Por noite, você viu? Que maravilha Ah, não me tira para o altar É É Sanduíche de um quilo ele come E aí, fiquei com medo desse programa Eu não assisto um programa desse E aqui nem no inferno Claro, eu dava risada Aqui o bicho pega também É um xarope Mas além disso O xarope de primeira categoria Eu queria pedir para a Jovem Pan em São Paulo Parar de ficar me enchendo o saco De me ligar 11 horas da noite Meia noite e meia Uma e meia Três e meia Quatro e meia Cinco e meia Seis e meia Sete e meia Porra Porra Me deixem dormir Haja soco para aguentar as ligações E o pior que é cobrar Eu recebendo ligações e cobrar com um pepino no rato Eles estão pensando que você está podendo Podendo é dar uma pomadinha com o Largon para eles Bom, muita desgraça Bastante, Alanguete Bastante, né Daqui a pouco nós vamos falar que foi preso Pela delegacia de homicídios em Curitiba A doutora Yara de Quique Tirou de circulação com os seus policiais Uma quadrilha que vinha agindo no bairro do Capão Razo E também no bairro do Pinheirinho O que é que eles faziam, Alanguete? O viciado devia para a quadrilha? Morria O viciado Era passado de viciado a traficante Não cumpria as ordens? Também morria Morria Com certeza Quer dizer que tudo que nós falamos na Rádio Mais O que nós falamos aqui na internet Tudo verdade Durante a minha vida inteira Na televisão No rádio Na internet Quer dizer, nós não mentimos em nada Em nada Não mentimos em nada Em nada, em absolutamente nada Nós vamos contar também, Alanguete Parabéns à polícia civil do meu Paraná E nós vamos contar também a história do Zezinho O Zezinho é um assaltante desastrado O que foi que ele fez? Para fugir da chuva Ele entrou no carro de um homem Apontou uma arma de brinquedo para a cabeça do homem Obrigou o homem a dar umas voltas com ele pela cidade Deu carona para alguns amigos Põe na cara dele aqui, idiota No final das contas Pô, mas tu é burro, hein, cara O cara tá falando aqui Pô, eu enquadro o cara E não sabe trabalhar Vai trabalhar na zona Porque tem mão de zona espalhada aí Vai ser porteiro de zona, cara Tá com a cabeça que é só programa Aí o que aconteceu, Alvore? No final das contas A mãe tá boa, né? Depois Depois de andar com o proprietário do carro Dar carona para amigos Aquela coisa toda Ele olhou para o proprietário do carro E falou bem assim Agora o senhor me deixa em casa E pode ir embora Aí o dono do carro Levou ele até a porta de casa Deixou ele lá e foi embora Mas fazer o que? O cara é bem visto É xarope É xarope Tem uma cara de grimpenta Tem uma cara de doido Tem uma cara de maluco Um detalhe, Alborgués Ele praticou esse assalto Não, sério mesmo Praticou esse assalto E anteriormente ele havia praticado outro assalto Sequestrou a babá A doméstica A esposa e os filhos de um empresário de Campo Largo Fez um saque de mil reais no centro de Curitiba Quem? Esse Zezinho O Zezinho? O Zezinho Pegou o dinheiro, Alborgués Foi para a zona Passou a madrugada inteira na zona Pegou lá três garotas de programa É, já era mesmo? Sério? Pegou três garotas de programa Colocou dentro da caminhonete Você está falando Você está falando Você viu, bolacha? O que? Bolacha Bolacha Bolachão E daí? Colocou as três garotas dentro da caminhonete E vão para Campo Largo O que era, caminhonete? Dele O do Zezinho? O do Zezinho Vamos terminar a noite lá na minha casa Olha a cara do Zezinho aqui, ó Põe aí, ó Outra coisa Eu estava vendo que vocês põem sempre o meu dedão Enfia o dedo naquele lugar Põe a foto do cara aí O que aconteceu, Alborgués? Ele falou Vamos para a minha casa terminar a noite Vamos lá que a gente vai terminar a madrugada inteira Fazer três garotas de programa E mil para garotas no bolso Isso Não, os mil ele já tinha gasto na zona Já na zona Ficou só com o dinheirinho para pagar o programa das meninas Ok? Quando ele estava indo para Campo Largo Capotou a caminhonete, Alborgués Olha o azar dele Desse cara aí Desse cara aí Capotou a caminhonete Bonitinho, né? Bonitinho Capotou a caminhonete Abandonou as garotas de programa dentro da caminhonete Machucada Como ele não se machucou Ele saiu fora vazado Mas a caminhonete era dele Dele, dele Abandonou tudo Celular e tudo mais Mas nessa bronca agora Nessa bronca agora, Alborgués Em que ele sequestrou aí esse cidadão para ficar rodando com o carro Ele chegou em casa, pegou a mulher e colocou arma de pistola na cabeça da mulher É, para fugir da polícia E disse, olha, eu não vou preso nem a pau Sabe por que não? Porque eu fiquei devendo cocaína e crack dentro da colônia penal agrícola E se eu voltar para lá, é cadeia e caixão na certa Porque eu deveria Eu estava fora da colônia penal agrícola E eu deveria, durante esse tempo que eu estou fora Levar noanos celular e droga para dentro da cadeia E eu não morri Não, 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 não Mas como é que enfia o celular no rabo? Ah, bicho, tem que caber Ah, não Mamãe, mamãe Ele estourou um celular no olho do rabo Mas é tico, tico, tico É tico, tico Aí tem que dizer, é um celular no buraquinho daquele? Três dedos Três dedos, cabelo Três dedos de largura O que? O celular, se você colocar três dedos no celular Ah, eu quero ter o rabo Vamos falar palavrão aqui Vamos lá Três, cala a boca Três dedos é um celular De largura Pô, e o birosco é assim É assim, você imagina o que não acontece, né? Nossa senhora E o detalhe E o detalhe Eu vou ter a resposta Por que a resposta? Mamãe, cadê? Mamãe 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 Eu tô louco Não Eu tô louco Eu tô louco Mãezinha, pô, um noló, um noló, pra mim quando eu vou no banheiro, que eu tô ressecado, cara, eu sento na patente, não tem uma patente aí pra mim? Cê deu um, vamos arrumar uma patente? Vamos. Dá aquele banquinho lá pra mim, dá aquele banquinho lá pra mim. Dá esse banco aí, idiota! É o doce aqui. Ah, que doce! Isso aqui não é esse. Isso aqui é um formigão, é? É o seguinte, senhor... Pior que o cara da campanha ontem. É pior do que o cara daquele... Se eu fosse dono, se eu mandasse no país, eu mandava matar um cara. Pelo amor de Deus, tenho raiva dessa raça. Come, faz de conta que isso aqui é uma patente. Enquadra aqui, não é eu que cê tem que enquadrar, é a patente. Se você, quando eu tô ressecado, eu sento na patente e fico assim... Aí, quando eu vejo que o negócio tá meio duro, eu pego e enfio o dedo. Por favor, deixa eu ajudar. E olha, rapaz, você sofre que nem o... Olha, tu sofre pra soltar um troço mais ou menos assim, ó, e cair na água. Aí sangra tudo. É complicado. Como é que você vai, chupa aqui, meu camarada. Eu vou sentar mais pertinho do cê aí. Veja bem, um e outro, como é que você vai, meu camarada, como é que você vai? Como é que você vai botar um celular? Tá aqui. Mas aí tá suja, meu chico. Ah, não, lava, não, 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 pelo amor de Deus. Tira, 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 tira o sapatê daí. Não, 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 não. Se for limpinho, é tudo bem. Não, 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 não. Leva pra lá, Leão. Leva pra lá, leva pra lá, levam pra lá. Olha a اورa da minha cenária. Leva pra lá, pra mim, Ricardo. Leva pra lá. Não, não, pelo amor de Deus, tá cheio de merda. Ah, perdi até o troção, Deus me perdoe, salve as almas. Ah, que que é isso? O cara me traz uma patente cheia de merda. Ah, que que é isso? Leva pra tua casa. Não, não, é pro diabo que o carrega, não. Vai procurar o caminhão no outro, você caiu, idiota. Perdeu até a vontade. Você perde a vontade até de sentar no chão, não pode fazer um cocô de primeira. Cocôsas de primeira. Você perde a vontade de fazer cocô. Se você não bater dessa, aquele trouxe aqui, olha, o trouxe corta na hora. Feche. Agora, você já imaginou... Você já imaginou que situação? Se for um celularzinho de pobre que nem o nosso, que nem o meu e o teu, coitadinho, nós estão mal. Vou até mostrar esse, R$ 99,00. Olha o quê? R$ 99,00, coisa desse aqui. Se for um desse aqui, até... Eu acho que o cara consegue. Você consegue estar no seu? Eu não. Não consigo. Não? Não. Eu acho que o cara consegue. Pira a calça aí de tentar enfiar. Não, não, não. Vamos fazer o teste. Não, não. Se você enfiar, depois eu enfio no meu. Não, não. Vamos fazer o teste. Isso aí, eu sei como é que eles enfiam. Eles colocam a camisinha, uma camisinha, toda a camisinha do Corinthians, entendeu? Melecada com gel. Toda com gel, aí enfia no tobolo. Justamente. Você disse que coloca um espanador. Vamos ver se cabe o celular. Agora, esse aqui caberia no teu rapaz. É isso que eu ia falar. Você já me deu se fosse um celular desse aqui. Olha o celular dele. Parece um notebook, cara. Tá de cabeça abaixo? Olha aqui, ó. Eu nem sei mexer com o teu acento. Você parece um notebook. Deus que me perdoe. Olha, aperta aqui, aperta aqui. É o iPhone. Olha, rapaz. É iPhone, estroza? Bonito, né? Olha, rapaz. Você aperta o botão aqui e desaparece. Aperta a bicharia aqui, ó. Tá bom. Olha o que interessa. Então, pega lá. Ele disse o seguinte. Eu não posso... Isso aqui parece uma rapadura. Jogar na cabeça de um mato. Ele disse o seguinte, Alborguete. Eu não posso voltar para a colônia penal agrícola. Senhor, é a cara do vagal aí. É paixão e cadeia ao mesmo tempo. Eu vou morrer lá dentro. Eu não cumpri o acordo. Eu não levei drogas, não levei celular no ânus como eu deveria para pagar a minha dívida de drogas. Ainda estou devendo. Se eu voltar para lá, eu vou morrer. Tudo bem. Daqui a pouco, você encontra a história. Agora, é interessante a prisão. Vem aqui. Interessante foi a prisão desse cara. Viu, Leonardo? Segura depois para a gente colocar esse cara aí. A prisão desse cara dentro da residência. O que ele aprontou? O cara é xarope. Ele é xarope. O cara de cocaína comeu a cabeça dele. Ele é xarope. O craque comeu o cérebro desse cara. Ele é xarope. Se o cara é xarope, sequestrar um senhor no centro da cidade, que estava chovendo, com uma revóvel de brinquedo, comprado na Casa China, 1,99, meteu na cabeça do cara e me leva até na minha residência. Justamente. Mas é cara de pau. Ah, é cara de pau, meu pai. Eu estou louco. Se aquilo não fosse parede, eu estava uma cabeçada ali. Agora, se dá cabeçada aqui, cai tudo para trás, senão você tem que ficar quieto. É brincadeira. E daqui a pouco também, Alborgete, nós vamos falar do... Já fala o rapaz aí do rapaz aí que aconteceu. Pois é, Alborgete. A delegacia de furtos e roubos de veículos, a equipe do doutor Itiro Achitame, do policial Costa, enfim, todos os policiais estão empenhados e pedindo ajuda da comunidade, da população, para ajudar a ajudar a encontrar dois marginais que mataram friamente o cidadão nessas últimas horas em Curitiba, aqui no Paraná. Olha aqui, ó. Está aí, ó. Um veículo Peugeot. Esse carro, o desespero fatal. Ele foi assassinado dentro desse carro. Justamente, Alborgete. É um veículo Peugeot. Ele estava saindo da garagem de uma amiga que ele deixou em casa. Quando dois bandidos o abordaram, ele não quis entregar o carro, reagiu, acelerou o veículo e foi baleado por duas vezes na cabeça. Uma correria da polícia tentando encontrar agora os assassinos, os canalhas que cometeram esse crime. Quer dizer que Curitiba está tranquila. Não está acontecendo nada. Segundo o que diz os que cuidam da nossa segurança. Os homens que mandam na área de segurança. Justamente. Agora, não está acontecendo nada. Não está acontecendo absolutamente nada. Curitiba é uma cidade tranquila, maravilhosa. Você pode sair à noite. O único perigo é te pegar e tirar a tua cueca e meter um fumo, uma trolha no teu rabo. Porque é brincadeira a história desse rapaz. É brincadeira. Picaretas verdes, amarelos. Foi preso uma quadrilha de brasileiros na Espanha. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Olha, uma senhora foi viajar para a Espanha. Uma senhora distinta foi visitar a filha. Ela ficou 26 horas presa na Espanha. Aconteceu agora, essa semana. Essa senhora foi deportada para o Brasil. É uma barbaridade. Se você vai mandar o seu filho para a Espanha, se você está embarcando para a Espanha, você presta atenção para você não cair do cavalo. Agora veja bem, esse carro que está aí, preste atenção, o rapaz que dirigia esse carro, o rapaz, o jovem, ele foi fugir, fugir de assaltantes e acabou levando dois tiros na cabeça. Mas o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Notícia. Que notícia que é? Traz a notícia aqui. Que notícia que é? Que notícia que é? O Orglete está sendo votado, vai entrar em votação no Supremo Tribunal Federal, a proibição da imagem de pessoas presas na televisão. Vai ser proibido mostrar presos na televisão. Não acabou os programas policiais. Acabaram-se os programas policiais. Mas o meu eu não. Com certeza não. O meu eu tenho ódio judicial. E outra coisa... O ministro Gilmar Mendes é meu amigo. O ministro já é muito presente. O Joaquim Benedito. Lembrei, é Joaquim Benedito que você gosta lá, o Moreno. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, é isso. É esse, é esse aí que você gosta, viu? Não lembrei que é Joaquim, não lembrei que é Joaquim. Já tá bom. Mas tá bom, Joaquim já tá bom. Mas não sabe o que faz, acala a boca. Acala a boca. É que o nome do governo tá tirando pra caramba. Vai, vai lá, vem. Entendeu? Então, agora foi aprovado no Supremo uma lei... Está entrando em votação. Foi aprovado lá uma medida... Está entrando em votação. Entrando em votação agora. Justamente, isso. Uma medida que proíbe... Já proibido de mostrar na televisão imagens de pessoas presas... Justamente. E mortas. Isso. Provavelmente vai entrar junto, né? É. Provavelmente vai entrar. Presas. Como aconteceu com o Lego Pitão, com o Dadá, Daniel Dantas e tal. Com o nosso amigo Zezinho. Ó, botaram no rabo da Rede Globo de televisão. Como é que vocês vão dar em primeira mão agora as coisinhas da... Polícia Federal. Como é que vocês vão fazer, né? Então, tá aí, meu malandragem. Isso aí, meu camarada. Isso aí, isso aí. Mas... Temos que aproveitar hoje. Agora que eu sou amigo dos homens, eu vou colocar todo mundo aqui. Inclusive o Zezinho, porque a lei não tá valendo. A medida não tá valendo ainda. Eu tenho que colocar, mamãe. 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 Meu nome é Zezinho, mamãe. É sua galinha? Não é melhor. Eu pareço uma galinha, mamãe. Mas vai... Nossa. Vem, amigo. Vai, coloca o carro aí. Por favor. O carro ou o Zezinho? É, escolha o carro. O Zezinho tá... Coloca o carro. Seu vindo pra lá, Zezinho. Você não sabe. Eu quero o carro. O carro. Dá pra colocar o carro aí, fazendo favor? Tá, tá aí. Esse carro não salvou a vida da violência na capital do meu Paraná. Não salvou a vida. Não salvou, não vai salvar. E não tem jeito. Baleado durante uma tentativa de assalto, na madrugada de ontem, nós pegamos no site do Paraná Online, né? Justamente. Tá na tribuna, tá na Gazeta do Povo, tá em todos os jornais paranaenses e acredito até brasileiros. Baleado durante... Veja bem esse carro do jeito que ficou. Eu vou falar do carro aí agora. Baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada de ontem, Fábio Vicente Moura, 33 anos, morreu horas depois, horas depois de dar entrada no hospital evangélico. Ele foi abordado por assaltantes que queriam levar este carro, não sei se é para o desmanche, não sei pra onde. Pouco antes da uma hora da madrugada, o Fábio havia acabado de deixar uma amiga na sua residência, na Alameda Cabral, enquanto ele esperava a jovem entrar... Alameda Cabral fica onde, hein? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Aqui no centro, aqui atrás. Lá. Enquanto ele esperava a jovem entrar no prédio dentro do seu carro, um Peugeot 206... Veigo... Vagon... 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 Um Peugeot 206 Vagon... Dois marginais eram voz e a... Fábio tentou escapar do roubo, acelerando esse Peugeot, esse Peugeot que tá aí, e foi atingido por dois tiros na cabeça e um na... Sem o controle da direção desse carro que está aí na sua televisão, na internet, na fusão tv.com, ele colidiu contra um poste na esquina da Alameda Cabral, pô, foi no centro, cara, com a rua Augusto Stelf. Justamente. E bateu a cabeça no parabrisa. O rapaz foi socorrido pelo nosso SEAT, levado ao hospital, mas não resistiu aos sentimentos. Os bandidos, os canalhas, os açafiros, porque tem gente que defende esta lacraia, esta praga, esses vagareios, vagabundos, misturados com canalhas e pireios, entendeu? Pireios! Pireios! Entendeu? Então, os bandidos falaram, bom, já matamos o cara, o cara acaba com o carro, não vamos levar nada. O caso foi registrado na delegacia de furtos e roubos e veículos, já conversou com a amiga do Fábio, porém ela já tinha entrado no condomínio e não tinha visto a confusão. Agora, eu volto a repetir, eu volto a repetir, presta atenção, Ricardo, você pode até discordar, quem quiser discordar... Esta última informação, Borghetti, que nós pegamos no Paraná Online, o pessoal do Paraná Online não tinha informação completa. Esta moça foi ouvida na delegacia e ajudou muito a equipe policial, porque ela fez, inclusive, a confecção de retratos falados, ela realmente presenciou. Então, quem está mentindo? Esta jovem ou o Paraná Online? Não, nenhum dos dois, Borghetti, é que o Paraná Online não tinha a informação de momento. Tá, tudo bem. Então, o problema é o seguinte, chega aqui, chega aqui, chega aqui. O problema é o seguinte, chupa, faz uma chupadinha, dá uma chupadinha. Olha aqui, a polícia, nem da Inglaterra, nem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, aqui no Paraná, no Espírito Santo, na Bahia, calma aí, outros estados aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, meu querido Aécio Neves, tem o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Amapá, Amapá, Ceará, Bahia, já falei burro, Bahia já falei, não vou falar duas vezes, mas eu falo o que eu quero. Aí, Santa Catarina, já falei, já falei, todos os anos. Nenhuma, 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 fala Bahia de novo, se você é homem, se você é macho. Não, não, falei Bahia. Não tá. Falou de novo. Então, presta atenção. Deixa eu apresentar o programa, tranquilo. Veja bem, eu, o, o, ninguém tem uma bola de cristal, Ricardo. De onde? Ninguém, nenhum policial desse país, nenhum policial do mundo, de qual ninguém tem bola de cristal, ninguém tem uma bola que você passa no plantão de uma delegacia de polícia, que é palco de dramas e de comédias. Aí tem uma bola de cristal e fica ali o policial com rádio. Olha, estou vendo, não, no plantão da delegacia de polícia, não falei do delegado, não falei nada de delegado. No plantão tem uma bola e ali é contratado um policial para ficar ali, que ele tem entidades mediúnicas. Entendeu? Então ele recebe lá o extremelique e tal, senta ali, aí passa a mão, aí ele passa pelo rádio. Atenção, daqui a cinco minutos o Ricardo Alexandre vai ser assassinado. Deus que do perdoe. Daqui a cinco, quinze minutos, depois de assassinado, ainda vai ser estuprado. A sangue de Jesus tem poder, a minha vida é a sua. Entendeu? Aí, aí, tudo bem, todo mundo correria, até eu. Não, não, Ricardinho, não. Ricardinho, vamos sair daqui, corre pra lá. Vamos botar o Pablo Venceslao vai pro lugar. Porque ele não sabe trabalhar com câmera. Entendeu? É bom demais, é um cavalo. É um garando de problema, assumido. Então não dá. Então ninguém tem bola de cristal. Olha, daqui a pouco vão passar na rua Kellers E vai passar um rapaz simpático que trabalha na Rádio Rock 91 Chamado Leonardo Henrique Eles vão pegar, baixar a cueca dele e crau E crau E crau, entendeu? Não é a dança do crau? É a dança do crau Crau, 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 crau Vamos pegar o Leonardo Henrique e o... Você que trabalha com o Dao lá, sou eu, vai todo importante, sou eu Como é que vai, tudo bem? Quer um cartão? Eu trabalho lá na Fusão TV com o Dao Borga, com o Ricardo Alexandre Uma bichinha que também trabalha no Câmara, seu Zou Pabito Conhecido como Pepito, que é a bicha mais suavosa do Brasil Meu querido Pepito Entendeu? O Pablo Venceslau, conhecido como Pepito Aí, então, aí o Leonardo, agora eu vou dar um cartão para vocês Um cartão, nós não queremos isso Tira a calcinha, meu Deus Isso vai ser a nova velancia Vem aqui, queridinho Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada pra cá Vem cá Créu 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 que eu peguei no Paraná Online, ontem à noite Paraná Online já escrachou de imediato, entendeu? A Gazeta Online, o Bem Paranada do Jornal do Estado, da Família Barroso, todo mundo escrachou hoje todo mundo deu noticiário nas emissoras de rádio Rádio Banda B, Rádio Difusora as outras rádios Rádio Colombo Rádio Paraná Rádio Paraná Rádio Mais Não, lá eles não tem mais programa policial Foi arrendado tudo por uma igreja evangélica Ah, eu queria falar, bom Já que não tem, então ninguém tem uma bola de cristal O rapaz Traiu, morreu de graça Nós perdemos recentemente Não foi num assalto, num acidente de trânsito O filho de um grande radialista Paranaense, que é o Carlos Nascimento Um beijo na sua alma, que Deus te abençoe Lamento profundamente o acidente que o seu filho sofreu Carlos Nascimento É um dos grandes repórteres do rádio brasileiro Da Rádio Clube Paranaense É o cowboy do rádio É o cowboy do rádio Uma figura extraordinária O qual respeito Agora eu queria falar um negócio aqui Eu não sei, Ricardo Eu estou meio Eu estou meio Angustiado Estou triste Eu estou... Eu estou... Eu... 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 Eu estou... Será que é Ema? Ema é o cara que come a mãe dele O problema é o seguinte Veja bem, Ricardo Eu estou querendo me apresentar um programa sério Não estão querendo me deixar Daqui a pouco eu quebro toda essa merda aqui Derrubo tudo esse estúdio e vou embora Eu derrubo tudo esse troço aqui e vou embora Começo a dar a cabeça Eu derrubo com a cabeçada só Aí, homem Ó, você tem aquele negócio vermelho pra me colocar aqui? Preto, preto é melhor, hein? Eu não quero vermelho Coloca verde, então Coloca verde Coloca verde, então Ah, bom, vamos fazer o programa ou não vamos parar com essa merda? Estou dando uma ideia Estou dando uma ideia Estou dando uma ideia Estou dando uma ideia Ó, então o problema é o seguinte É... O... Ontem eu estava vendo televisão, Ricardo Eu até peço a opinião de todos aqui Estou falando sério Ontem eu estava vendo televisão, Ricardo Eu falei, eu vou ligar pro Ricardo Alexandre Pra ver se ele consegue ver Se ele consegue entender Se eu estou louco Na minha cabeça Ou se é real O que está acontecendo Liguei no canal de televisão, Ricardo Me aparece um gordinho simpático Um pastor Todo de avental Avental branco De avental branco Um avental branco Não tenho nada contra o senhor não, viu, cidadão Muito pelo contrário, lhe respeito O senhor não montou um programa religioso É um programa policial Porque a hora que o senhor faz oração O senhor usa as vinhetas que eu tenho no meu programa Entendeu? Vinheta de suspense Então, esse senhor Ele apresenta um programa Ele grita Ele faz escândalo Porque eu vou chamar Vocês tem que vir aqui No Rio de Janeiro Eu vou ter um encontro com vocês Vocês vão passar na gruta E vão ser salvos do poder do demônio Vocês vão ser salvos do poder da maioria Você tem dívida A sua dívida vai caducar Se você não tem um carro Você vai comprar um carro Porque Jesus é o maior Jesus Cristo não pediu nada disso, Ricardo Outra coisa Aí ele falou que vai entregar uma medalha amanhã Medalha Só essas medalhas de ouro E tem um versículo escrito Que quem carregar aquela medalha no bolso Está feito Vai ficar rico do dia para a noite Entendeu? E o que o mais Nós temos que ir lá, deixa Para pegar a nossa medalha E o que mais me deixa triste Aí ele vai Vamos agora O testemunho Das pessoas Que foram salvas Pelo poder de nosso senhor Jesus Cristo Aí aparece uma lá Pois não, irmão Você foi salva de quê? Aí eu estava com a dor na coluna aqui Aí eu fui salva Amém Aí eu estava com a dor de cabeça forte Eu fui salva Eu não vi até agora, Ricardo Eu não vi até agora Eu não vi Eu não vi Alguém chegasse e falasse Eu sou canceroso Cancer Você pode salvar a minha vida? Você pode salvar a minha vida? Pô, se a medicina Não consegue Você vem falar que vai a fé Vai conseguir Para com isso, cara E depois de todo esse papo Que um estava com dor de ouvido Com zumbido no ouvido Se recuperou Depois de todo aquele papo Ricardo, eu estou triste Entendeu? Aí vem a mordida, Ricardo Nós estamos precisando de dinheiro Para pagar a televisão Nós estamos precisando de dinheiro Para pagar a televisão Até o dia primeiro agora Faça a sua doação Nós estamos devendo para a televisão 3 milhões E eu queria E tal Até lá Até lá Aí termina o programa desse Passa para o outro O outro lá Falando Olha É o seguinte Eu fui viajar Não sei para onde Hoje eu fui Não sei para onde O governador Me emprestou um avião O outro Um deputado Me emprestou outro avião Só que eu queria Fazer um pedido Porra Vamos uns aviãozinhos Melhor Para levar o pastor Pois é Ah porra Pelo amor de Deus Meu camarada Pelo amor de Deus Isso é uma afronta Contra as televisões brasileiras Isso é uma afronta Contra nosso senhor Jesus Cristo Que no filme Do Mel Gibson Ali Retrata a realidade Do sofrimento De Jesus Cristo Você acha que Jesus Cristo Vai vir aqui? Vai vir aqui novamente Para levar um cacete novamente Ficar mais quebrado Que arroz de terceira Vamos parar com essa demagogia Vamos parar com essa ladruagem Na televisão E na hora da oração Ricardo Na hora da oração Aí é que eu fiquei louco da cabeça Na hora da oração Ele 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 começa a orar Uma oração até bonita Você está entendendo? Ele começa a orar E o que que acontece Ricardo? Aí No fundo Ele põe aquelas músicas De filme de terror As trilhas Aquelas trilhas De CD Eu peguei e falei Esse programa aí Não é policial não Essas trilhas São minhas Eu que uso Do meu programa de rádio Do meu programa de televisão Aqui não dá Mas se der Nós vamos colocar Entendeu? Agora Eu não entendo Ricardo Eu quero Entender Eu quero Entender E não é pago Imposto Porque Usam O nome De Cristo Não tenho nada Que ver com a vida De vocês Não tenho Absolutamente Nada Sei que arrendaram Uma rádio aqui Na capital do Paraná Para uma igreja evangélica Das seis da manhã Às seis da manhã Vai ser dia e noite Justamente Não tenho nada Que ver com isso Não tenho nada Que ver com isso A única coisa Aqui em Curitiba Veja bem Tem uma antena Em frente a CNT Da minha Do meu querido Seu Oscar Dona Nice Da 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 Onde eu trabalhei 26 anos na minha vida Tem uma antena Bem na porta Jesus Sate Corra Jesus Sate Ó Ó Vai lá ver Pepito Vai lá ver Jesus Sate Jesus No satélite Até lá Escrito Na torre Não é verdade Eu já vi Eu já vi Escrito na torre Já vi Não há maneira De eu conceber De eu pensar Com a minha cabeça Aqui Que transformaram O nome De nosso senhor Jesus Cristo Não adianta você Andar com a bíblia De baixo do braço É Ter a imagem de Cristo Ter um Cristo Atrás de você É Na parede Não Tem que ter na sua frente Que você está acertando As contas com eles É como disse o Silvio Santos No massa Naquele lá Tudo pela verdade Lá Não Ele entrevistando Somente a verdade Somente a verdade Aquele programa Aquele talk show Que o Silvio Santos tem E a cantora Simoni Falou uma verdade Entendeu Falou uma verdade Aliás o Silvio Santos Falou a verdade O Silvio falou um negócio Que me chamou a atenção E é a mais pura realidade Você não precisa ter religião Você pode conversar com Cristo Aqui e agora Você pode conversar com Cristo No seu carro Você pode conversar com Cristo Dentro do seu banheiro Você pode conversar com Cristo Na cozinha Você tem Mas não adianta você conversar Você tem que aceitar Jesus Cristo Como eu Alborguete Eu aceitei ele Ele faz parte Da minha vida Eu não converso com ele Só nas horas De problemas Não Eu converso com ele Para salvar a vida Do meu neto Eu converso com ele Para salvar a minha vida Eu converso com ele Para abençoar a família Do Pablo A família do Ricardo A família do Davi A família de todo mundo Que está no iogurte Do Cadeia Sem Censura Do Agora da Fusão TV Alborguete De todos os iogurtes Eu converso com Cristo Para abençoar a todos Como forma de agradecimento Uma forma de agradecimento Entendeu? Eu amo Jesus Cristo Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens As mulheres Aos jovens As crianças Aos animais A natureza E a todos aqueles Que acreditam Na cruz do Calvário Onde foi assassinado O meu mestre Nosso Senhor Jesus Cristo Agora usar o nome de Cristo Para tomar dinheiro Para meter a mão na grana Para roubar o dinheiro Enriquecimento Enriquecimento e listo E outra coisa Senhores de Brasília Todo dinheiro que entra ali Não paga imposto de renda Justo Não paga imposto de renda Vá merda Tudo que pinta de novo em Brasília Pinta na bunda do povo Pinta na bunda do povo Pinta na bunda do povo Tudo que pinta de novo em Brasília Pinta na bunda do povo É brincadeira Os caras ganham milhões E não pagam o imposto de renda Quem paga imposto de renda É o aposentado É o trabalhador É você que está aí É o operário É aquele que sai de manhã Com uma quentinha Para ajudar a construir Essa selva de pedra Que é São Paulo Que é Curitiba Que é Florianópolis Que é Belo Horizonte Rio de Janeiro Todos os estados Todas as grandes capitais As grandes cidades O cara que sai ali com a quentinha Já sai descontado No salário dele Malandragem O imposto de renda Já sai na maior niente Descontado O imposto de renda O INSS A privada O banheiro para fazer xixi Tudo O ônibus que ele vai pegar para ir para o cabaio O ônibus O rango A comida Tudo é descontado Quer dizer E esses caras Que usam O meio de comunicação Tem igrejas sérias Tem igrejas sérias Tem uma igreja aí Que eu acho dela De uma seriedade Fora do normal Fora do comum Dá gosto de ouvir A pregação do evangelho Ali eles não pedem dinheiro Não pedem nada Vendem livros Vendem isso Vendem aquilo Se não me engano Assembleia de Deus Assembleia de Deus Eu vejo esse cara É culto demais Esse cara é uma inteligência Esse cara Ele prega A verdade Do evangelho Mas também não pede nada Para ninguém Sabe do que ele sobrevive? De uma grande livraria De CDs E cantores Inclusive Muitos pastores Se afastaram Da igreja Assembleia de Deus Porque eram proibidos De pedir dinheiro Em programas de televisão Aí então Eles tiraram o time E disseram que Não tinham interesse De permanecer na igreja Aí uma prova De que muitos Chamam o nome de Jesus Cristo Mais pelo interesse financeiro Do que pela própria fé Como disse aí o Alborguete Ah, é brincadeira Me desculpe Eu não tenho nada Contra religião nenhuma Não tenho nada Não tenho nada contra Eu sou católico Entendeu? Não vou à igreja Não tenho um saco Para assistir missa Não tenho A única igreja Que eu gosto De ir De conversar De bater papo Lá você pode gritar Chorar Desabafar É a igreja Da Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Entendeu? Isso Olha Que é lotado Mas é lotado Fica ali perto Do estádio Então ali é uma beleza Eu vou ali Choro Converso com Cristo Outro dia Tem uma imagem Eu fui na catedral Tem uma imagem De Jesus Cristo enorme Fui para a porrada Com ele Fui para a porrada Falei Se quer ir para a porrada Não vou para a porrada Eu vim aqui Porque eu estou com o saco cheio Estou com o saco cheio Não aguento mais Não É muita Ele me deu umas porradas Também acertei Ele Fui lá Senhor Estamos quitos Estamos quitos Dá um jeitinho Dá um jeitinho Porque o nabo No meu rabo É muito grande Até logo Para ser bem Você não precisa Dar dinheiro Para ninguém Jesus Cristo Não pediu nada Para ninguém Não pede nada Para ninguém Porra Não pede nada Eu sou contra Picaretagens E usar o nome de Deus Nas televisões Para pegar dinheiro Se você concorda comigo Discorda de mim Mande um e-mail Para mim O meu e-mail é Alborguetil Arroba E arro Ponto com Ponto br Alborguetil E arro Não Alborguetil Já está aí Macho Alborguetil Arroba E arro Ponto com Ponto br Ok Eu ando meio Engasgando Com esse e-mail E quero agradecer A todos Que estão mandando Hoje Que eu vou Já aprendi Me deram uma aula O meu querido Como chama lá O Christian O Christian Tem uma grande empresa De computação O Ricardo Também entende muito Então um beijo Na alma de todos Aí Que tal Eu quero mandar Um beijo na aula Para a comunidade Do Curitiba Futebol Clube Vamos orar Para que ele Despache o time Daquele cara Que anda só de terno E gravata Eu não entendo Esporte O técnico Tem que usar Agasalho É tênis Nossa Agora você falou Uma coisa interessante É verdade Agora o técnico Do Palmeiras Eu não tenho nada Contra o senhor Não o senhor Vandelelo Porque o Curitiba Vai aí Vai ensacar o teu time O teu time Não ganha de ninguém Quer dizer Então o seguinte O coxa vai aí Vai ensacar o teu time Agora Pô Mas que malandragem Pô De terninho De gravata Pô Professor de educação Física Anda de agasalho Técnico de futebol Tem que andar de agasalho Outra coisa Que eu queria mandar um recado Para o seu Dunga Mas você se veste mal Pelo amor de Deus Camisa amarela Uma vermelha por dentro Outra verde Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu gosto do técnico de futebol Que usa agasalho Ele está praticando esporte Mas mudou de assunto Eu queria só mandar um beijo na alma Para a galera da vila Como é, do bairro Vitor do Juvevé Vitor do Juvevé Muito obrigado E o William de Nova Iorque Boa tarde a todos que estão ligados Na FusãoTV.com No Cadeia Alborguete No Cadeia Sem Censura No Cadeia Ricardo Alexandre No Cadeia Pablo Vencesalbras No Cadeia Guilherme Standenberg No Cadeia Leonardo Henrique Enfim De toda a nossa equipe de trabalho Então o problema é o seguinte Pelo amor de Deus Se já que vocês usam o nome de Cristo Para meter a mão na grana Para pagar programa de televisão E não sei o que E pede avião emprestado ali Pede avião emprestado aqui Pá, todo esse recorreco Eu queria saber Os senhores aí de Brasília Alô Brasília Alô senador Malbreca A mão santa Meu querido mão santa Alô senador Álvaro Dias Alô senador Osmar Dias Alô senador Eduardo Suplicy Os grandes senadores Tio Viana Como é que esses caras Usam o nome de Cristo Ganham bilhões E não pagam o imposto de renda Hein? Até quando? Porra Que vão ficar explorando o nome Do meu irmão Meu irmão Jesus Cristo Porque ele é filho de Deus Deus é nosso pai Para meter a mão na grana Da família brasileira Até quando? E não pagam impostos Tá? E tem gente arquibilionária Arquibilionária Atrás disso Tá com muito dinheiro, né? É Bom O que que você vai falar aí? Ô Borbetti Só Vamos trazer aqui essa informação Da quadrilha Que cobrava dívidas Na base da bala Na base da facada Essa aqui ó Eu quero mostrar aqui Eu já falei muitos anos Tá aqui ó É A foto a gente tem que dar o crédito É da tribuna do Paraná Olha um pouquinho mais Pablo Isso aí Olha bem pra cara Desses vagabundos E da vagabunda, né? É da vagaranha Tem uma ali no canto Essa vagaranha Essa é uma vagabunda A sola Misturada com piranha Entendeu? É vagabunda 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 Tira a mão daí É vagabunda Tira a mão É vagabunda Vagabunda É uma vagaranha É uma vagabunda Misturada com puta E com piranha Porque eles são do narcotráfico Você que defende bandido Eu quero que você vá pro diabo Que te carregue Eu tenho que estar defendendo aqui É a nossa polícia civil É a nossa polícia militar É a nossa polícia É a nossa espartana polícia federal É a nossa O nosso espartano Ministério Público Estadual e Federal A promotoria de investigações criminais Meu querido doutor Vanik Tá fazendo um puta de um trabalho Em todas as promotorias Nós temos que defender O poder judiciário federal Judiciário estadual Desembargadores Juízes, etc Como um promotor Foi, ó Para aí, ó Um promotor Foi sequestrado Ontem num sequestro relâmpago Aqui na capital do Parará Quer dizer, chupa aqui, ó Então, cara Olha, eu não estou aqui Para defender bandido Tá Essa quadrilha que está aí Na sua televisão Na TV Na FusãoTV.com Essa quadrilha que está aí São vagabundos São canalhas Tinha que mandar matar E cobrar a bala da família Tem que mandar matar Bandido bom é bandido morto Lugar de bandido é no cemitério Não é dentro da penitenciária Para ocupar espaço, não Então, outra coisa Quando morrer Enterrar de pé De pé no cemitério Também para não ocupar espaço De famílias honradas Que perdem entes queridos E esses vagabundos Vêm e matam Quantos filhos agora Não estão internados em clínicas Quantas mães não estão Derramando lágrimas de sangue Vêm a perda? Vai à perda Tem que mandar matar Mandar meta Mandar mata Mandar mata Mandar mata Mandar mata Mandar matar Mandar mata Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe, eu quero mandar matar, mandar matar Dá a notícia Bom, Borghetti, esses quatro vagabundos Esses três vagabundos E essa vagabunda que está aparecendo na tela aí, Borghetti São a quadrilha que agia na região sul de Curitiba, aqui no estado do Paraná O bairro deles era o bairro do Pinheirinho e o bairro do Capão Razo Lá, usuário de entorpecentes que não pagava o tráfico de drogas, pagava com a vida São eles aí, Borghetti A Solange de Souza Alves, de 49 anos de idade Ela é conhecida como Sola e seria a chefe da padrilha, a mentora dos crimes O José Eugênio do Nascimento, conhecida como Galinha? Sola, também Galinha Solamente uma vez Justo E nada mais Justo Vou cumprir uma penitenciária Vou puxar um cadeirão E nunca mais Solamente uma vez Solamente uma vez Fui para a cadeia Solamente uma vez A Solange de Souza Alves É, faz a passagem de sua vida Eu não conheço Dá a notícia Vamos lá Bravo Bravo Olha lá, bravo Vamos lá, dá a notícia Ah, pelo amor de Deus Vocês não viram nada Escuta aqui, Borghetti Foi preso também o José Eugênio do Nascimento 42 anos de idade Conhecido como Negogênio Para você que está vendo a imagem aí Negogênio 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 Justo Negogênio O pessoal chegava lá e falava Daí rapaz, Negogênio está na área Olha o tamanho Olha o tamanho do criolote Olha o tamanho do negrão, mano Ai, querido Ai, põe naquele negrão aí Futuramente será Futuramente será a Vera Verão Do presídio Ai, Negogênio Logo, logo tu está mais dando a bunda Que nem a Vera Verão A Vera está sentando na trole Na policial Justamente Então para quem está acompanhando as imagens aí na televisão No computador A menorzinha ali da turma Na internet A menorzinha Que é vista através do que? Não é do computador? Eu não morro Isso aí é ridículo É internet Você é um cara inteligente Você é um dos grandes rebotes do Paraná Você que está nos vendo Que é a internet Através do computador Não faz assim comigo Não, não faz isso Mas nós estamos atrasando Nós estamos reindo Você que está nos vendo Você que está vendo Você que está vendo A FusãoTV.com Através Da internet mundial Custa muito você falar isso? Não, não custa não Então por gentileza Fala Por favor Bom, o caso é o seguinte O menorzinho na tela ali É a Sola A menorzinha ali é a Sola A Solange de Souza Alves De 49 anos de idade Na outra ponta Da foto aí O negão é a Vera Verão Justamente O José Eugênio dos Santos Para colocar a Vera Verão aí Ou melhor O José Eugênio O José Eugênio Do nascimento 42 anos Conhecido como Nego Eugênio E Vera Verão Agora na cadeia Ao lado da Sola Alborguete Ao lado da nossa amiga Sola Querida Sola Gente boa Sola Sola é gente boa Ela é tua amiga? Não, não é minha amiga Eu falei nossa amiga Não, nossa não Filho da puta Eu não sou amigo dela não Pera aí 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 Sabia que uma vez Você deixou uma marquinha roxa Que se cacetei Tem aí na minha perna E a minha esposa Não, vamos ao que interessa Eu sou amigo De traficante não Eu não sabia explicar Eu não lembro Eu não sou amigo De traficante Eu não sou amigo De traficante Pera aí E não é amiga não Você é uma vagabunda Só um minuto Isso mata os nossos filhos Mata os filhos do país Do Brasil Vamos lá Vamos continuar aqui Ao lado da Sola A vagaranha Como queira Como queira É uma vagabunda Tá bom É vagabunda Você não vai continuar aqui não Você vai defender Essa vagabunda Eu posso continuar Você vai ter que ver Nessa vagabunda Ela vai defender Vamos continuar aqui então Porra Posso continuar Esse troço Queira Não é tão macho Vai senta aí Leia a notícia Vai Leia a notícia Eu quero continuar a notícia Vai lá Esse caso Cabeção vermelho Viu Arigat Vamos lá Tem o famoso Cabeção vermelho O famoso Linguinha 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 Vai 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 Bom Arigat Está aí do lado da Sola O Aurélio Batista Dos Santos 30 anos Conhecido Como Whiskey Não é Whiskey É Whiskey Oi E também No meio Ao lado da Vera Verão Ao lado Quem está falando Um beijo na tua alma Isso Fala aí Nós estamos no ar Bom E ao lado da Vera Verão Ali ó Linguinha Dá para ver aqui Estão apresentando o programa Ao lado da Vera Verão Ali Está o Daniel Rodrigues Damasceno 31 anos de idade Eles formam Uma das maiores Quadrilhas A Linguinha Eles formam Uma das maiores Quadrilhas De traficantes Da região sul De Curitiba No bairro Do Pinheirinho E também Do Capão Razo Um detalhe Alborguete Ficou bonita Ficou bonita É decente ela Um detalhe Alborguete A Vera Verão De verdade Ela é decente A Vera Verão Que correu Ela é decente 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 Minha amiga E essa Tenho que voltar Na banca Tenho que voltar Na banca Ilustre Para conversar Com Vossa Excelência Bem devagarzinho Vossa Excelência Vossa Excelência Era amigo Da Verinha Era da Vera Verão Era amigo Gente boa Das duas Das duas Tanto gosto Aliás A Vera Coitada Gente boa A Vera Não fala a mão Da Vera Mandou um abraço Para você Muito obrigado Eu adoro A família dela Boa tarde Campo Morão O irmão dela É candidato a vereador Ou candidato a prefeito Eu quero saber o seguinte Então você é amiguinho Da Vera Verão Era Alborguete Agora já nos faz falta Nossa Nossa De uma forma em geral De uma forma em geral A mim não faz falta Ah não Você não gostava Do papel gravazinha na televisão Você não estava Não 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 gostava Deu não 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 gostava Deu não Epa Beleza Tu virou Bicha mesmo É gato Pelo amor de Deus Bom Só Termina Só dando a informação Para você O seguinte Uma das pessoas Que eles mataram Uma das pessoas Que eles mataram Eles mataram Onde teve de viciado Um monte de viciado E um desses Teve o pênis Decepado Antes de morrer Por isso que você fala Tanto em Vera Verão O que que é isso José Vera Verão Tá aí No ar Aí os caras Não Não Eu quero Coloca no ar Quero Coloca no ar O Vera Verão O Vera no Verão O irmão do Pipito Que está aqui Do Whisky O escada Olha aqui Olha aqui a cara Desse carequinha Aqui também E a Como é que chama A sola 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 Solamente Uma vez Levou O rabo O rabo Solamente Uma vez Levou O rabo Mas Uma vez Limpeza no mínimo Vamos deixar Vamos comentar essa matéria Segunda-feira Pode ser Porque essa matéria Realmente Ela Chega aqui Essa matéria Realmente Ela É Uma limpeza Que a nossa Polícia Civil O Grupo Tigre A Delegacia de Homicídios Do Grupo Tigre Da Polícia Militar É Fizeram um grande trabalho Tirando Assassinos Que matam Dependentes De drogas Ricardo Alexandre Obrigado 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 Boa tarde Deus te abençoe Muito bem Eu vou finalizando O Cadeia de hoje Muito obrigado Pela sua Ligação Escreva Para o meu e-mail Segunda Se você gosta De mim Ou não gosta Deixa eu chupa aqui Faz um chupeta Se você gosta Ou não gosta Não estou preocupado Deixe eu gostar De você Deixe eu amar Você Deixa eu Defender Ao lado Do Ricardo E toda a nossa equipe De trabalho Do Guilherme De toda a nossa equipe Deixe-nos Defender A sua família E as entidades As instituições Sérias Honestas e decentes Do meu país Boa noite Cuidado Final de semana Hospital Cadeia Ou cemitério Um beijo Na sua alma Deixe eu A CIDADE NO BRASIL